Nós somos os Irmãos Meia! É meia suja, né? Oh, não! É meia limpinha, gente. É, peraí. Deixe-me apresentar. Eu sou o Sr. John e eu moro na Inglaterra. Ah, eu sou o Joãozinho e eu moro no Brasil. Mas hoje nós estamos juntos para contar histórias sobre os nossos países. Ah, eu estou ansioso para saber sobre as histórias do Brasil. Ah, eu da Inglaterra. Eu já ouvi falar que no Brasil vocês têm muitas árvores, verde e florestas enormes. E o clima é muito bom, quase não faz frio. Ah, sim, sim, Sr. John. O Brasil é muito lindo e verde. E todos os dias nós aprendemos mais sobre como cuidar de nossa natureza. Aqui na Inglaterra nós temos lindos jardins e parques. E no Brasil nós temos o Saci Pererê. Ah, Saci Pererê? Ah, sim! Eu lembrei da minha vizinha que é brasileira. Ela se chama Simone Pereira. Aposto que são parentes. Ah, não, não. Eu acho que não, Sr. John. Porque o Saci Pererê vive nas florestas do Brasil. E ele é muito conhecido por todos os animaizinhos das florestas. Ah, poxa, mas que poxa. Ele deve ser muito famoso por ser conhecido por todos os bichos, não é mesmo? Ah, sim, um dia a tia da prima da minha mãe, irmã de pescadores da região, nos contou em uma noite em que a lua estava linda no céu sobre o Saci Pererê. Um menino muito risonho e bastante inquieto de uma perna só. E de gorro vermelho que gostava de sair rápido, Sr. John, pela floresta e brincar com os animais. É! Nossa, eu fico me perguntando como este menino deve ser bravo. Afinal, consegue ser rápido com apenas uma perna. Agora me coloco a imaginar, seu gorro vermelho. Aposto que ele era mágico. Ah, sim, sim, Sr. John, era mágico mesmo. O senhor adivinhou porque transformava as pernas dele em um redemoinho. E ele conseguia correr mais rápido que todo mundo. E lá ele ia acordar a coruja, balançando a árvore bem forte. Corria até os cercados para fazer tranças na crina dos cavalos. E já logo ao lado, dava oi ao porquinho, puxando o seu rapo. E pegando todas as bananas dos macacos, Sr. John. Ele pregava peças no tatu e nas capivaras também. Mas se do nada aparecesse uma pessoa tentando fazer mal aos animais ou à natureza, lá ia ele, sem dó, mostrar que ali não podia fazer nada de ruim. Bem que algumas pessoas tentavam fazer caça ou cortar árvores, mas o saci não deixava, ele corria até onde o perigo acontecia e pregava muitas peças até a pessoa desistir e não fazer mais mal nenhum. Ah, mas que menino esperto! Parece que vocês têm bons protetores nas florestas por lá. Eu fiquei com muita vontade de conhecer o menino saci, Pererê, e convidar ele para tomar um chá em nossa casa. Ah, Sr. John, eu tenho certeza que ele adoraria. Seria um grande prazer, mas difícil mesmo é encontrar um saci, Pererê. Afinal, em noites de lua clara, ele é impossível de se ver. Mas quando você vir um redemoinho, vento e folha, assim você pode dizer que já conhece um saci, Pererê. Ah, como eu estou curioso, Joãozinho. Eu acho que vou sair por aí para tentar achar o saci. Ah, sim, Sr. John, mas eu acho melhor por esses dias todos ficarmos em casa, aprendendo novas coisas, lendo bons livros e, sim, contando mais histórias para ficarmos conhecendo mais coisas. Ah, é verdade. Eu não quero pegar gripe. Que tal tomarmos, então, um chazinho bem quente com limão? Ah, uma ótima ideia. Será que poderia ser com biscoito? Ah, ótima ideia, Joãozinho. Olha aqui um biscoito. Ai, que delícia, Sr. John. Ai, 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 ai.